Eu sou o jurista mais citado da América Latina em filosofia do direito, em teoria do direito, e sou um dos top five da América Latina, todos pesquisadores citados em tese e dissertações. Então, essas coisas pouca gente sabe, enfim. E meu sonho era ser entrevistado primeiro pela Vera Magalhães naquele programa Roda Viva, que é o meu sonho. Eu nunca tive, estou 30 anos aí, 40 anos nesse negócio. E o Jornal Nacional, eu nem sei como é que funciona a Globo News. Quem me chama de vez em quando é a CNN para fazer algum contraponto. E, por incrível que pareça, sabe quem já me chamou? Foi a Jovem Pan. Algumas vezes já dei entrevistas para a Jovem Pan fazendo aquele debate da tarde. Eu fiz isso já. Agora, o outro, a Globo, etc. Mas a mínima possibilidade, quando deu aquela questão toda... Lembram da presunção da inocência? Eu que eu capitanhei, eu fui que fiz a petição principal, eu fui o principal signatário, depois fiz toda uma luta, escrevi 60 textos sobre isso, dei entrevista em tudo que é lugar. E o Merval Pereira, o Merval dizia na Globo News todos os dias, não sei se vocês lembram, ele dizia assim, se der certo essa ação do Supremo, da presunção da inocência, 170 mil estupradores, ladrões, blá, 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 serão soltos. E botava em pânico todo mundo. E no dia seguinte, lá ia eu escrever, não é verdade, etc. Nunca chamaram, nem se desmentiram depois. E eu tinha números, etc. Tanto é que quando nós ganhamos a ação, e o Lula, inclusive, foi libertado, graças a essa ação de presunção da inocência, eu mostrei os números, sabe quantos foram soltos imediatamente? 28 pessoas. Dentro de dois meses, 50 e poucos. Era para ser 170 mil. E isso é jornalismo? Então, essas coisas todas, o Brasil precisa olhar para dentro de si e precisa saber, afinal de contas, existem fatos, existem notícias, enfim. Te agradeço pela pergunta. Esse é um outro caso aqui, o do Lula agora recentemente, essa questão do Moro, que a gente conhece bem, né? Poderíamos dar a outra visão.